Próximo item. Item 6, processo 48.558.69.2012.88. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão tarifária da cooperativa de energia, bem como para o estabelecimento de parâmetros a ser observados no período de 2014 a 2016. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 3. Em 7 de 2 de 2013, foi encaminhada a Coprel ofício, solicitando informações para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Com as informações recebidas, a SRE emitiu nota técnica 126, que detalha a revisão tarifária da Coprel. A SRE se manifestou pela nota técnica 102, de 16 de 4. É o relatório. A procuradoria já se manifestou. Bom, no caso aqui da empresa, o índice de reposicionamento proposto em audiência pública é de 17,01%. Mais adiante, tem as explicações para este número. E o fator X é de 1,15%, composto essencialmente do componente PD. O componente T é igual a zero. Aqui embaixo tem a tabela 1, um quadro com os diversos componentes, que mostra, começando pelo que reduz, que é a parcela B, tem uma redução de 15,28%, mas com impacto no processo de revisão de 9,10% negativo. A compra de energia aumenta, com impacto de 5,24%, em função do aumento de compra de energia da supridora da permissionária, que é a RGE. Mas o grande impacto está na transmissão, que deve ser distribuição, ela recebe no máximo 69 KV, que aumentou quase 347%, com impacto de 21,83%. Isso é porque, já adiantando, a tarifa de distribuição das permissionárias, ela tem um desconto. E esse desconto é calibrado de tal maneira que a tarifa da permissionária não fique mais do que 110% maior do que a da sua supridora, no caso a RGE. Então, no caso, esse desconto anteriormente era de 75%, caiu para 5%. Isso que eu disse, está escrito no item 17 do voto. A explicação do aumento do custo da compra de energia é mais sutil, embora não esteja aqui em detalhe, porque a RGE foi uma empresa que, em função da MP579, mais reduziu a tarifa para seus consumidores. Só que a tarifa de compra da supermissionária é com base no mix de compra da RGE. E a RGE, embora tenha tarifa que tenha reduzido muito, ela não recebeu 4, foi só em cargo. Então, isso reduziu, não reduziu praticamente o mix de compra de energia da RGE. Por isso que teve um aumento razoável lá, o impacto da compra de energia de 5,24%. A parcela B, como já disse, reduz bastante o impacto de 9,19%. E as razões disso estão aí, resumidamente, no item 18 e a tabela que mostra os diversos componentes. No item 20, está o valor da parcela B, frente à parcela B do último reajuste, implica a necessidade de redução da mesma em 13,84%. Por ser o primeiro ciclo de revisão, é a primeira vez que a parcela B está sendo definida, seguindo a metodologia tradicional de revisão tarifária. Na regularização, foi utilizado um método simplificado para a definição da parcela B, que vinha desde então sendo reajustada pelas regras definidas no contrato de permissão. Aliás, uma das razões também para aumentar o custo da parcela é que a empresa teve um aumento dos índices de perdas. Do exposto, que conta do processo é listado, voto pela abertura da audiência pública, no período de 2 a 31 de maio de 2013, por intercâmbio documental, com visa obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Coprel, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013. É o voto. Em discussão, aqui uma observação que realmente mostra o tamanho do desafio de cuidar desse processo tarifário das cooperativas. O doutor Edvaldo chamou a atenção aqui do item 17, o voto dele, que diz que, nesse caso, o aumento foi em função da redução do subsídio, porque não era necessário do subsídio no patamar que estava anteriormente 75%, para ela ficar com aquela paridade com a tarifa da supridora, que ela caiu um subsídio para 5%. Lembra que, no caso que eu relatei anteriormente, ele ficou no limite 70%, uma com subsídio de 70% e outra com subsídio de 5%, quer dizer, que é, talvez, um dos itens mais importantes, que é o custo da energia. Então, essa é, no caso aqui, do sistema de distribuição. Sem contar, senhor Romero, que quem olha o número e não sabe de onde surgiu o número, lá, eu acho que 21 milhões, onde está a transmissão deve ser a distribuição daqui dessa Coprel. Então, com mais uns 5, uns 9 milhões, ele construiria uma subestação para receber energia em 230 KV. Mas, o problema é que aqui é um desconto, então eu tenho que explicar que isso não é um custo, mas a gente tem que ter toda essa sutileza para saber que esse custo aqui, no fundo, é o que se está pagando, mas não tem relação com uma coisa física que poderia ser feita. É verdade, porque nesse caso aqui, nesse caso dessa cooperativa, que talvez seja, imagino, uma das mais eficientes, você chega praticamente no limite de não ter, que ter desconto, não é? Ele poderia ter essa outra alternativa. Isso, essa é a mensagem. É verdade. Bem, um outro comentário, Edivaldo, não sei o que lhe parece, porque o pessoal que organiza esse processo, disponibiliza essas informações, eles têm pleteado que se a gente puder deliberar num dia para ser disponibilizado no segundo dia subsequente, dado que eles têm que ir lá providenciar a disponibilização do material e tal, como amanhã é feriado, não sei o que lhe parece colocar o mesmo período que eu coloquei, de 3 de maio a 3 de junho. Aí é a mesma data, né? Aliás, eu não sei por que não está aqui 30 dias. Sem problema, tem que ser 30 dias. Então, eu altero aqui para 3 de junho a 3 de maio. 3 de maio a 3 de junho. Ok. Em votação, voto com o relator. Eu também voto com o relator e pelo acaso, então, que o diretor decidiu pela abertura da audiência pública no período de 3 de maio a 3 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Coprel, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013. Próximo item.